E aí pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial Quem acompanha já há um tempo sabe que eu tenho um problema crônico com cadeiras Inclusive eu tô na minha terceira cadeira já, aqui em live E hoje eu resolvi um problema Porque o pessoal da Conf me mandou a tão sonhada cadeira gamer Então hoje a gente vai montar a cadeira E eu vou fazer aqui um unboxing maneiro pra vocês também Então, vamos ver se eu consigo montar a cadeira Vou abrir ela aqui A SMR de unboxing de cadeira gamer Criança usando tesoura sem ponta Acho que é assim Opa, consegui, consegui, consegui Esse aqui é o pedal Esse aqui é o encosto Assento Encosto, assento Ah não, o encosto é esse aqui Aqui um dos braços Um dos braços A almofada gamer Ah, outro braço Mais uma almofada gamer Ah, importantíssimo Eu tava com medo de ter que comprar E finalmente A estrutura das rodinhas Ok, ok Então, temos aqui tudo Pra começar a montagem Vamos ver Como eu me saio Floriar de cadeira Ah Ok Primeiro passo Primeiro passo Pronto Pronto Feito Yay Pronto Deixa eu apertar aqui agora Pronto Ó I did it É Assim Ele é de pressão Ok Deu certo Ele trouxe a meia Você quer água, Zig? Você quer água? Hype train Hype train E pra Pra motivação De montar a cadeira Descansando aqui um pouquinho Ah Aqui são os buracos de parafusos Beleza A alavanca fica pra fora Beleza Tá Como é que eu vou prender agora? Pronto Ai Que massa Muito bom Deu certo Deu certo Assim Vamos lá A parte maior Ela fica É um L Ou um sinal de Divisão Ah ok 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 Acho que foi É ok Ok Achei 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 Pronto Foi Foi Ai Eu perdi o meu braço Peraí Peraí Não Peraí Pronto Foi Calma 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 Deu tudo certo Calma 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 Eu não vou postar não Deixar assim Próximo O que é isso? Deu super certo, eu vou sentar aqui pra testar Pô, boa, legal M20 Você pode ir pra baixo Ué, ah, ok, 4, a gente quer dizer, deu certo Deu certo, deu certo Tá errado, tá errado Agora sim tá certo Ai Próximo passo é o braço Tá, esse braço aqui Ele é assim Ou ele é assim Pronto Feito Pronto Nice Tá, eu não consigo levantar ela Apoio na cama, apoio daí Certo Ué, onde é que... Ah, tá cheio É só encaixar? Foi? Ué, ué, o que aconteceu? Ué, 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 o que aconteceu? Deu certo Deu certo, yeeey Agora sim que você tem Licença, Zig Pai que o negócio Deu certo Eu não dou pé nela, no entanto É assim É assim Assim Pronto Pronto Que foi, né Acho que é assim Cara, eu acho que é assim que coloca, né Faz sentido, eu acho Ok Só não tá no lugar certo, né Dá pra... Agora tem que abaixar, eu acho E com isso a gente conclui, né A... A montagem da cadeira, eu acho Toda montada Faltaram as capas, né Mas a... Eu não vou colocar agora não as capas Vou sentar aqui na minha... Pronto Ok Não, não Tudo não, gente Tudo não Tudo não Tudo não Só um pouquinho Opa, voltou Tô com medo de cair? Sim Yeee Muito obrigada aí, Conf Muito obrigada pela cadeira Tô muito feliz com ela Ah Salve o final aqui da cadeira Muito feliz aí com o presente da Conf Muito feliz que eu agora sou confortável Consegui montar, né Eu achei que eu não ia conseguir montar Eu achei que ia ter mais dificuldade Mas acabou que... Deu tudo certo, deu tudo certo Consegui montar direitinho Vamos voltar aqui pro meu quarto Da outra dimensão Cara, agora eu tô autona, né Peraí Outra tentativa Ah Outra tentativa Tô apenas uma falha aqui na montagem da green screen Pronto Desceu Desceu Tudo certo Desculpa, hein Bom, é... Aquele feedback Depois de uma semana aí de uso Devo dizer que eu tô gostando muito da cadeira Tô super satisfeita Muito feliz Eu acabei tirando as almofadas Tirei a almofada aqui do pescoço Tirei a almofada daqui de trás Porque eu não tô acostumada ainda A usar com as almofadas, né Então eu tô aos poucos Tentando me fazer sentar melhor aqui E aí talvez eu introduzo as almofadas mais tarde Mas ó, tô muito satisfeita Super contente Cadeira muito confortável Tô conseguindo ficar muito mais tempo no computador Sem ficar sentindo dor nas costas Muito satisfeita Muito obrigada pessoal da Conf novamente Muito obrigada 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 e por assistir o vídeo também E beijos